Olha só, pessoal, onde que eu vim parar hoje? KFB! Fazia tempo, hein, mãe? Que eu não vim aqui na lojinha, hein? Você é muito ocupado, né? É? Você é muito ocupado. Pessoal, faz cerca de dois a três meses que eu não venho aqui na distribuidora da minha mãe. E hoje eu vim aqui fazer uma visita, mãe. E aí, como é que andam as coisas? Muitas vendas, a venda é só aqui na administração. Só cuidando do dinheiro. Só cuidando do dinheiro, fechando os pedidos. A iFood também tem aqui na distribuidora. E vamos pra cima. Ó, deu isquinho. Ah, não, tá chique demais. Hã? Tá chique demais o negócio por aqui. Bom, pessoal. Pra quem não tá entendendo nada, essa é a distribuidora de bebidas da minha mãe. Ela inaugurou essa distribuidora de bebidas em dezembro. E de dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu consegui acompanhar bastante. Conseguia vir aqui frequentemente. Porém, de uns meses pra cá eu não consegui mais vir aqui acompanhar, ajudar no possível. Incentivar a minha mãe dia após dia, prestigiar ela aqui também. Por conta da correria do meu negócio, né? Do meu espetinho. Eu tô ficando bastante nas vendas. Cada vez mais aumenta os pedidos. Então, meio que a gente tá, ó, lotado de coisas pra fazer. E acaba não sobrando tempo pra vir aqui. Mas hoje sobrou uma meia hora. E eu falei, hoje eu vou lá prestigiar a mãe. Hoje eu vou lá gravar pro pessoal, que vocês também me perguntam tanto. Cadê a distribuidora? Fechou a distribuidora? Não, pessoal. Não fechou. A distribuidora está aqui. Graças a Deus, a todo vapor. E cada vez mais vendendo mais. E é isso aí, ó. Essa é a distribuidora, KF Beer. Distribuidora de bebidas e espetinhos. Aos sábados a gente faz feijoada. Agora deu uma pausa, porque estava fazendo muito calor. Agora está fazendo frio novamente e a gente vai retornar. O WhatsApp pra pedidos está ali. Enfim, muito feliz de estar aqui novamente. E muito feliz de saber que a gente está evoluindo após dia. Minha mãe e meu padrasto trabalhando todos os dias aqui também. Pra fazer o possível pra cada vez mais dar certo. Enfim, vamos acompanhar aqui um pouco da rotina de vendas deles. Não posso ficar muito aqui, mas vou gravar o possível. E lógico, pessoal, que eu não podia esquecer. Quem puder fortalecer no like, desce aqui embaixo e explode de like. Se eu ver que vocês estão gostando desse conteúdo, eu posso dar mais alguns pulos aqui. E gravar mais alguns vídeos. Também não se esqueça de se inscrever no canal. E vamos que vamos dar um 360 por aqui. Bom, pessoal, dá uma olhada à geladeira. Acabando a cerveja, mas o pedido que minha mãe fez chega amanhã. Agora só tem Heineken, pessoal. Aqui sai muita long neck. Lata também, mas um pouquinho menos. Minha mãe acabou de me avisar que já fez um pedido e chega amanhã. Pedido dos fornecedores aqui pra ela, pra ela repor a geladeira. Ó, essa aqui. Menos 5 graus. Ó, aqui também tem cerveja, ó. Acabando tudo, realmente. Ela falou que tá acabando tudo e tá mesmo. Mas, enfim, amanhã já chega. Acho que pras vendas, essa aqui, essas aqui, dá pra hoje. Refri, ela tem um estoquezinho legal ali também, 2 litros. Enfim, tá indo, hein, velho. Pedido de cerveja chega amanhã, que você comentou comigo. Sim. Amanhã o pessoal vai entregar aí pra você. O que que chega amanhã? A coca e a bebe. Tá, mas cerveja sabe dizer o que que é? Não lembro. Tá o certo. Não lembro, certo. Bom, chega algumas marcas aí de cerveja, né. Mas, enfim, tem uma Heinekenzinha trincando. Esse refrizinho também tá bem geladinho. Enfim, tamo indo e tamo evoluindo, pessoal. Isso que importa. E, bom, vocês viram aqui também que tem um isquinho, né. Olha o isquinho aí. Aí sim, a velha tá chique demais. Tem o Chivas também, mas o Chivas tá guardadinho, né. Que é um pouquinho mais caro. Esse que a gente deixa a mostra. O espetinho aqui no lado de fora. Também me meteram marcha, meu padrasto aí. Ó, pessoal, essa luminária era minha lá, do meu antigo ponto. Tava sobrando, eu dei de presente aqui pra eles. Já dá outra cara. Essa rua é bem movimentada. Então, quem já vem de longe, já para, presta atenção. Já para e já compra. Eles estão de churrasqueira nova aqui também, ó. Meteram o archo nos pedidos. Dá um salve aí, Rafa. Como é que tá? Como é que tá as coisas aí hoje? Vendendo bem? Ótimo. Ótimo. Já acabou de alcatra, pelo que eu escutei ali. Já. É, esses aqui são os revendedores da Bão e Espetinhos. E olha, eu penso nos revendedores Bão, hein. Um dos melhores. Olha o cardápio. Você sabe o carro, cara? Endereço. Olha o carro, cara. Olha o caro, cara. Top, top, pessoal. Aqui do lado tem o cachorro quente também, do seu Carlinhos. Fazia tempo que eu não vim aqui, hein. E, pessoal, vocês devem estar se perguntando. Eduardo, o seu pão de espetinho, o seu negócio tá aberto, tá funcionando? Sim, pessoal. Está a todo vapor. Essa semana tem o Lucas, que está no meu lugar lá. Então, meio que sobrou um tempo. Como eu falei, sobrou um tempo eu vim aqui. Mas, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu tenho contato lá com eles. Tudo que tá acontecendo. Se acontece alguma coisa, eles me mandam uma mensagem, alguma dúvida. Enfim. Tô sempre monitorando. Eu tenho acesso aos pedidos pelo WhatsApp. Tenho acesso aos pedidos pelo iFood. Então, eu tô lá, mas tô aqui ao mesmo tempo, entendeu? Mas, enfim. É bom dar um tempo. Sair do mesmo ambiente. Sair da mesma rotina. Vim aqui conversar. Tô com uma ideia. Conhecer pessoas novas. Enfim. Aqui tá localizado, pessoal. Na Francisco Alves Guimarães, no Cristo Rei. Então, você que é dessa região, tenha vontade de comer um dos nossos espetinhos. Aqui revende os nossos espetos. E aquele atendimento 100% que não tem nem o que falar, né? E, bom, muito feliz, pessoal, de ver os resultados, ó. Olha lá. Pedidos e mais pedidos. Já fizeram uma boa base de clientela aqui. Minha mãe comenta todos os dias que todos os dias é cliente novo. Todos os dias é recomendação boa. Gente falando que tá muito bom o espetinho. Tá muito bom o atendimento. Bebida gelada. Então, eu fico muito feliz por ela. Igual eu falei. Não consigo acompanhar igual antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá lado a lado, né? Sempre conversando. Sempre pensando em melhorar. Ela me dá dicas. Eu dou dicas pra ela. Enfim. Eu não posso falar muito de distribuidora de bebidas. Pois eu não estou 100% nesse ramo, né, pessoal? Eu sei que tem muita gente que provavelmente vai entrar nesse vídeo. Tentando aprender um pouco mais sobre distribuidoras. Mas, pessoal, eu não posso falar muito. Mas eu tenho uma recomendação pra você. Que quer iniciar sua distribuidora de bebidas. Está meio perdido. Ou até mesmo já iniciou. E não tá conseguindo ver lucro. Não tá conseguindo vender. Enfim, acho que tem alguma coisa de errado. Eu tenho uma solução pra vocês. Eu tenho uma recomendação. O mestre Kawaiti, o Luiz, meu amigo. Que, por sinal, já ajudou demais a gente nessa distribuidora. E eu já tenho que agradecer ele. Tudo que eu preciso sobre distribuidora, eu dou um toque no Kawaiti e ele me ajuda. Então, nada mais justo do que passar uma recomendação aqui pra vocês também. Que é o método KW, pessoal. Onde você vai aprender como você abrir uma distribuidora de bebidas com pouco investimento e do zero, tá? O mestre Kawaiti já tá com mais de 1.200 alunos conseguindo abrir as distribuidoras de bebidas e tendo seus resultados. Então, pessoal, o link desse treinamento do Kawaiti está na descrição, tá? Eu tô recomendando porque é algo que eu sei. Algo que funciona. É o melhor caminho pra você que quer empreender no ramo de distribuidora de bebidas, fechou? E, bom, de distribuidora eu não posso falar muito, né? O meu negócio é aqui, ó. Vamos pra cima. Saiu uma entreguinha. Tô indo lá fazer. Eu e a mãe. Aqui pra um cliente do lado. Tem bastante cliente, né, mãe? Que pede assim pra você entregar? Aqui na Redondeza. Como que tá vendo os espetos aí? Tá indo bem, né? A mãe tá indo bem, pessoal. É uma das melhores vendedoras. Então, vamos pra cima. O negócio tá indo bem. Pessoal, aqui tem uma linha do trem. A hora que esse trem encrenca de passar, ele fica... O quê, mãe? Uns 10 minutos? Uns 10 minutos passando. E pensa no barulho. E passa de madrugada. E passa de noite. Coitado de quem mora aqui dos lados. Mas, enfim. Bora lá entregar. Voltar pra distribuidora. E já já tem que voltar lá pro espeto. Que já vai dar quase 10 horas. E eu tenho que fechar lá também, né, pessoal? Mas já deu pra matar a saudade da KF Beer, né? Essa semana eu vejo se dá tempo de voltar mais um pouquinho aqui. Bom, pessoal. Já se teletransportei. Estou aqui nesse tetinho. Cheguei aqui. Os meninos já estão encerrando. Pois já deu horário. E é isso, pessoal. Pra quem estava pedindo vídeos na distribuidora, fazendo muitas perguntas sobre a distribuidora. Está aí. Está aberto. Está funcionando. E vamos pra cima. Em breve eu trago mais conteúdos de lá pra vocês. E deixem ideias aqui nos comentários sobre vídeos que vocês querem. Tanto lá na distribuidora, como lá no espeto. Que eu vou estar lendo um por um e vou atender o pedido de vocês. Fechou? Vamos pra cima. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.